Música Minha alma seiga com Ti Minha alma seiga com Ti Minha alma seiga com Ti Abra já uma boca de caminhão e ser contigo Minha alma seiga com Ti Minha alma seiga com Ti Minha alma seiga com Ti Quando possa suspir a bênção Quando possa suspir a bênção Que caracol é. Diga-me tourist, Ok, nossa suspiraと Non 게ist ar back to Diga-me collateral De nossa suspira Olha, nos lembra que ist ofrecha arr дев proceso Diga-meadequato De nossa suspira A nossa suspira Amém.